Brows e Sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí rapaziada, firmeza? Mais uma vez Capitão Caverna trazendo mais um vídeo super insano. E no vídeo de agora vamos estar duplicando massivamente exatamente um carro a cada um minuto ou até mesmo menos de um minuto eu diria, tá galera? Então vou mostrar este método que é um método para quem não tem o bunker e nem o centro de operações móvel. Exatamente! A gente não vai utilizar o centro de operações móvel para a gente estar salvando os veículos. Então é um método também super barato aí. Olha só que eu estou dentro de alguma garagem minha, pode ser qualquer garagem e eu estou aqui no Eclipse Tower, onde eu coloquei 5 fágios, só para demonstrar para vocês, tá ok? E dentro desta garagem, tá galera? Só posso ter estas fágios e a gente tem que saber aonde está as fágios para a gente estar fazendo o glitch, ok? Eu que vou estar duplicando. A única coisa que eu preciso é ter a garagem, tá galera? Com fágios lá dentro, ok? E dentro destas garagens, né? A gente precisa ter as fágios, obviamente. E também preciso ter uma destas instalações. Ou a boate, ou o cassino, ou a Arena War, ou então o fliperama, tá galera? E lá dentro de uma destas instalações eu preciso deixar o carro que eu quero duplicar. Pode ser o Isse Futuraço, o Islan Van, elege personalizado, enfim. O amigo que vai estar nos ajudando, que ele vai estar nos bugando, ele precisa ter o apartamento de luxo, precisa ter também o cassino, tá? A garagem do cassino. E lá dentro da garagem do cassino, ele precisa ter um veículo, tá? Ah, esqueci de mencionar que eu preciso ter também, que vou estar duplicando, o motoclube. Exatamente. Pois a gente vai solicitar essas fágios através do motoclube, ok? Vamos para a parte do amigo aí também, que não é difícil, tá galera? É um pouco demorado, mas vale muito a pena. Bom, o amigo já está dentro do apartamento de luxo dele. E aqui dentro ele precisa ter uma dessas missões do Lester que esteja em andamento. Melhor dizendo, ele precisa também restaurar na garagem aonde ele vai fazer o glitch, tá galera? É muito importante. Veja que ele vai ficar aqui, ó, diante a porta de saída, aonde dá a opção de seta para a direita para entrar no golpe. Ele vai apertar o Option ou Start e vai deixar o cursor em cima de kit criminal. Vai apertar o Option lá no fundo, vai confirmar com X e soltar o Option rapidamente, ok? Não deu certo, novamente ele repete isso aí, ó. Option lá no fundo, confirma com X e solta o Option. Se deu certo, ele vai apertar o menu de interação e o menuzinho vai abrir. Cancelem o menu, tá? Ele, e ele vai colocar a setinha da direita para entrar na tela do golpe. Agora ele aperta Triângulo ou Y, tá galera? E agora com o analógico esquerdo, ele vai colocar para frente para dar um zoom na tela. E ao mesmo tempo, ele vai sair, tá? De dentro da sala, olha só. Ok? Aperta o menu de interação, tá galera? E aí, já tem a opção dele clicar no estilo ali, ó. Ele aperta o estilo e vai clicar em qualquer uma dessas prévias, tá? Até que pare de dar essa tela preta para ele, ó. Clicou uma vez, deu. Olha só que já parou de dar a tela preta para ele, tá galera? Olha só, cancela isso aí, tá? Olha aqui, aí é só cancelar, tá bom? Então, parou de dar a tela preta e a moldura já aparece ali para ele, tá bom? Veja que o mapa dele já está bugado, ok? E aí, o que ele vai fazer aqui, galera? Ele agora, ele vai abrir o mapa, ok? E vai até uma missão que esteja próximo do cassino. É onde ele tem que ir, né? É onde ele tem um veículo lá dentro da garagem dele, ó. Então, tem essa missão dentro do estacionamento do cassino. Ele vai clicar para entrar. Lembrando, tá galera? Nós estamos fazendo numa sessão de convite, ok? Assim que ele chegar no lobby, ele vai ter que clicar, tá galera? Para entrar na sessão de qualquer jogador com modo de mira diferente. Gente, pode ser amigo, enfim. Ou então, vá lá na comunidade do Capitão Caverna. Cliquem lá, tem centenas de jogadores jogando, tá? Ah, mas como que eu vou saber se o jogador que está jogando lá, a caverna, está com modo de mira diferente? É simples, galera. Olha só o que o amigo vai fazer. Ele vai clicar aqui, ó. Para entrar em qualquer sessão de jogador, ó. Para estar seguindo ele. Então, ele vai clicar aqui, ó, no Túlio, tá? Ele vai esperar o alerta chegar na tela, tá? Chegou o alerta, ele vai voltar lá no mesmo jogador. Botão PS duas vezes para voltar. E vai clicar no mesmo jogador, ok? Se não aparecer ali para estar trocando a mira, é porque não está com a mira diferente. Então, ele troca o jogador, espera novamente, né? Ele já clicou para entrar, vai dar o alerta, ele volta lá, clica novamente, tá? E agora sim, já deu para mudar a mira. É só cancelar. E aí, ele já está teleportado aqui na porta do cassino, tá bom? Agora, ele vai entrar dentro do cassino. E vai chegar até a recepção. É o mesmo método do massivão, tá, galera? Presta atenção, galera. Quando ele fizer o bug aqui, se der uma tela preta para ele, eu, tá, galera? Eu, que estou duplicando, eu vou entrar em uma missão que esteja próxima do fliperama, tá? Ou que esteja próxima aqui da Arena War, ou do cassino, tá? Ou então da boate, tá bom? Para estar desbugando ele. Então, ele vai apertar a setinha da direita, serviços do wallet, garagem da penthouse, e vai escolher qualquer veículo. Aqui, ele vai aguardar alguns segundos para ver se ele vai tomar a tela preta infinita, tá? Se ele tomar, eu entro em uma das missões aqui. Veja que ele não tomou a tela preta infinita, tá, galera? Mas o cassino está todo bugado, somente com segurança aqui dentro, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o mapa e vai vir em uma missão, vai entrar em uma missão que esteja próxima aí, ou da Arena, ou do cassino, ou do fliperama, tá? E aí, ele vai subir para o lobby de qualquer missão, tá? E assim que ele chegar no lobby, ele vai ficar travado, congelado numa tela. Esta aqui, ok? Agora é a minha parte. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em qualquer missão também, que esteja próximo das instalações aonde eu vou estar duplicando, tá? Pode ser na Arena, cassino, boate, penthouse, enfim. E vou mandar um jogo coletivo para ele dessa missão que eu estou nela. Olha só, já enviei para ele, tá? Ele vai apertar o PS e vai lá nas notificações para estar entrando no jogo coletivo. Ele vai ficar no alerta, ele me avisa, e aí eu saio da missão. Assim que eu estiver em terra firme, eu aviso para ele, e aí ele vai confirmar este alerta, e vai confirmar o próximo, que é impossível conectar-se à sessão. Olha só, ele confirma, vai para as nuvens, e já está bugado para estar nos ajudando. Esta é a parte do amigo, ok? Bom, agora galera, eu dei um corte aqui para ficar de dia, né? Para mostrar melhor aí os passos do glitch, tá? Bom, já estou aqui na porta do meu fliperama, é onde eu tenho o carro que eu quero duplicar, mas como eu disse, pode estar o veículo que vocês querem duplicar dentro da Arena War, do fliperama, da boate, tá? Dentro também do cassino, né? Da garagem do cassino, ok? E como eu disse também, precisamos ter um motoclube. Então, eu vou aqui, ó, solicitar, tá? Registrar como presidente do motoclube, e vou solicitar qualquer moto, tá, galera? Que não seja uma fajo, para que o amigo possa se afastar. Nós vamos estar duplicando, sem precisar do centro de operações móvel para estar salvando os veículos. É um método mais barato para quem não tem o bunker e nem o centro de operações móvel. Tá? Eu abro o menu de interação, fico aqui em cima de retornar veículo à garagem, e o amigo só tem o trabalho de se afastar até que me dê a opção de solicitar um novo veículo. Ou seja, uma nova fajo que eu sei que está em certa garagem. Então, as minhas fajos estão dentro da garagem da Penthouse número 9. Já solicitei uma, veja que o amigo não foi expulso do veículo e nem a fajo apareceu na sessão. Então, eu entro dentro das respectivas instalações, aonde estão os nossos carros que a gente quer duplicar, tá? Já disse que pode ser o Elege, Slavan, o Isse Futuraço. Só estou fazendo com este para estar demonstrando para vocês aí. Acelero. Assim que eu chegar aqui fora, tá? O amigo já pode se aproximar também. E aqui, tá galera? Olha só. É só o amigo descer do veículo, que assim que ele descer, já vai pegar a placa da primeira fajo. Olha só. Ele já desceu, tá? A moto sumiu e já pegou a placa da primeira fajo. Agora, vamos estar salvando o veículo. Como eu disse, eu tenho que saber aonde está armazenado as minhas fajos. Então, é aqui no Eclipse Tower número 9, eu entro com o veículo duplicado aonde estava a fajo. Cheguei aqui, tá galera? O primeiro veículo já foi duplicado e salvo, galera. Exatamente. Já foi salvo. Agora, eu entro no mesmo veículo, saio novamente para a garagem, da garagem, melhor dizendo, e vamos até o amigo para repetir isso aqui sucessivamente. Saio do veículo, o amigo entra, abro o menu de interação, fico em cima de retornar veículo à garagem. Me deu a opção de solicitar uma fajo, então, eu solicito e retorno para dentro da instalação, aonde está o veículo que eu quero duplicar. No meu caso, é o fliperama. Entro novamente no veículo, que é o veículo base, ele sempre vai ficar aqui dentro, ok? Novamente, o amigo se aproxima, tá? O amigo sai do veículo e novamente já pega a placa da segunda fajo. Veículo duplicado. Para salvar, retornamos para a mesma garagem aonde a gente solicitou a fajo. Chegando aqui dentro, veículo duplicado e salvo, galera, insanamente top. Mais uma vez, tá galera, vou para a minha última duplicação, só mesmo para estar demonstrando que é um método também bem mais barato para quem não tem o bunker e nem o centro de operações móvel. Ok? Então galera, olha só, já solicitei aqui mais uma fajo, ok? Para a minha última duplicação, retorno para dentro do fliperama para retirar o veículo que eu estou duplicando. Espero, tá galera, a única coisa que eu espero é o like, tá? Para vocês estarem nos ajudando a divulgar cada vez mais o nosso canal por este mundão afora. É a única coisa que eu peço a vocês. O amigo desceu, tá galera, já pegou a placa aqui da terceira fajo, tá galera, apesar que eu já dei um corte, então é a quinta fajo, beleza galera? Então vai duplicando galera, um carro atrás do outro, porque vale muito a pena. A única coisa que eu peço e repito é o like. Tá aí os veículos duplicados insanamente muito rápido. E já vai se inscrevendo se você não é inscrito no nosso canal e ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto. tchau. 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 Tchau.